Música Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com a Nuska Lenkar. Ela é psicóloga da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordena o projeto Janeiro Branco, que na verdade faz parte de uma campanha nacional de mobilização que a gente conversa agora. Olá, Nuska, seja bem-vinda ao programa Educação em Pauta. É bom tê-la aqui para conversar sobre esse assunto tão importante. Eu já estou aqui com o meu lacinho branco, que representa essa campanha nacional. Então, muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer falar um pouco do Janeiro Branco. Na verdade, na UFRN é um projeto de extensão, né? Janeiro Branco 2017, na UFRN, não é isso? E a primeira pergunta eu queria que a gente pudesse contextualizar. Quando surgiu essa campanha nacional, né? E até que ponto a gente incorporou dentro do nosso estado, obviamente do lado de onde você fala, que é a Universidade Federal. Certo. Então, a campanha começou em 2014, com um grupo de psicólogos de Uberlândia, lá em Minas. Eles se juntaram e resolveram fazer algumas atividades que hoje a gente reproduz algumas delas. O ano passado, a gente foi parceiro, fomos o quinto estado, né? Se a gente entender, o URN foi o quinto estado. No Brasil todo. No Brasil todo. Hoje são 15, é isso? São 15. Não, e na verdade, 15 até a nossa última contagem. Ah, então. Mais estados já tem a delícia. Pode ser que outros estados, né? E aí, então, o ano passado a gente começou, não só aqui em Natal, teve também atividades em Mossoró, mas não o UFRN, né? Então, hoje já virou, digamos que alcançou mais gente, então tem mais sucesso, tem mais visibilidade, as pessoas estão mais interessadas. Mais interessadas. E à medida que entra no estado, também vai ganhando outras repercussões, né? Em outros ambientes, instituições, vem também a delinear essa campanha. Hoje, por exemplo, a UFESA, lá na unidade de Caraúbas, estão fazendo, então tem um... Está entrando no interior do estado, porque antes só tinha Mossoró. Então, Parelhas, eu também tenho conhecimento, o Capes de Parelhas também realizou alguma atividade referente ao Janeiro Branco. Quando alguém que está em casa, quem sabe se entonizou agora no nosso canal, no nosso programa, olha esse lacinho. Queria que você pudesse traduzir. O que representa esse laço branco? Então, com outras campanhas, as pessoas já utilizam do lacinho, né? O Outubro Rosa, o Novembro Azul. Significa que você está apoiando essa campanha, apoiando essa ideia, né? E o Janeiro Branco, o Novembro Azul, fala da prevenção do câncer de próstata. O Rosa... Já só se é mais rápido, né? Isso. E o Branco, a gente tem trabalhado com ações em saúde mental. Então, a cor branca, ela foi escolhida por ser, por exemplo, a soma de todas as cores, uma possibilidade de você escrever sua própria história numa folha em branco, né? Você escreve... Tem essa metáfora da psicologia, muito importante, né? Do comportamento. Exatamente, porque... E em janeiro também, né? Janeiro não é um mês que, em geral, as pessoas param e vão escrever seus planos para o ano inteiro. Vão repensar o que não conseguiu fazer, o que a gente vai fazer esse ano. Exatamente. Então, a ideia é que, em janeiro, a gente tem esse momento, né? De parar para pensar. Porque a gente sempre pensa em outros tipos de saúde, né? Então, as pessoas sempre vão ao médico para fazer check-up, para fazer exames periódicos, as pessoas vão ao dentista, mas as pessoas nunca param para pensar e como é que está a minha saúde mental, né? Às vezes, a pessoa está estressada, ou está amedrontada, está com alguma questão, mas não... Além do que, o branco parece que é uma co-oficial também da saúde, né? Você vai para o donto, para a medicina, enfermagem, físico, sempre tem aquele profissional de jaleco branco, e então representa um pouco isso também, né? Tem, tem. Mas, assim, vamos pensar que na saúde mental, a gente não precisa de uma cor específica, a cor branca não necessariamente remete a essa questão biomérica, certo? Remete mais, assim, se eu pensar nas outras patologias, toda patologia eu preciso da saúde mental. Então, pensando que o branco é a união de todas as cores, então o branco, ele é uma cor interessante para se pensar em saúde mental, porque em toda outra patologia eu preciso de um branco, né? No sentido de eu poder pintar a cor que eu quiser. Eu digo porque essa associação de cores e projetos, e até eu estava falando em off antes de gravar, que seria importante, quem sabe, fazer uma agenda anual, né? Cada mês a gente tivesse um projeto especial com associação de uma cor, né? Quando se associa uma cor a um projeto, torna mais fácil e palatável para o público. Então, o branco, quem sabe, também possa fazer essa associação. Exatamente, e é interessante que seja o branco, porque como o branco é a soma de todas as cores, então se eu tenho cada mês alguma saúde, né? Começa com a saúde primária, digamos assim, né? Porque sem a saúde mental você não vai conseguir abarcar ou controlar as outras, digamos assim, né? Então, essa é uma ideia também da campanha, da gente trazer a saúde mental em evidência, porque sem saúde mental é difícil uma recuperação, uma recuperação em qualquer outra patologia. Se você, quer uma coisa bem simples, se você está com dor no pé, uma dor no seu pé, se você está bem, você sobe uma escada, desce, até pula, né? Mas se você está com algum problema, com alguma queixa mental, você já fica mais... Eu não sei para a psicologia mesmo, e a senhora como profissional da área, mas às vezes a gente até em conversas corriqueiras, se você sorri, quando você acorda, ou se você está bem com a vida, já ajuda a sua doença a passar, né? Tem uma contribuição psicológica nesse sentido, né? Já ajuda, agora é interessante pensar. Eu estou mesmo feliz? Como é que eu estou fazendo para ser feliz? Quais são as potencialidades que eu posso desenvolver hoje? Porque assim, há também, a gente tem que ter cuidado com os extremos, né? O culto à felicidade, todo mundo tem que estar feliz. Não, tem dias que eu não preciso estar rindo, gargalhando, eu posso estar quieta e não estar... Respeitar os momentos felizes e tristes, né? Exatamente. Aí na sociedade, os felizes talvez sejam divinizados, e o luto, por exemplo, não seja respeitado, né? Isso. Porque pode acontecer, falando de luto e elton, lembrando também, que pode acontecer de um dia eu acordar com vontade de chorar, e por que eu não posso chorar, né? Vocês homens, né? Tem essa cultura machista horrível. Por que um homem não pode chorar? Pode sim, né? Nem todos os dias a gente está disposto a estar, feliz, né? É lógico que é bom que eu esteja, mas algumas vezes na minha vida eu vou precisar me resguardar, eu vou precisar... Refletir mais. Refletir. Estar sozinho também, porque tem outra coisa. Você tem que estar sempre em conjunto com todo mundo. Não, é ótimo, porque nós somos seres, né? Os humanos são seres sociais. Nós somos... Vivemos em sociedade, então... Mas algum dia, algum momento do meu dia, eu preciso estar só para pensar, repensar a minha vida, né? A questão das individualidades, da subjetividade é algo muito presente nessa campanha também, né? Sim, exatamente, porque também é como eu vejo, como eu avalio, como eu percebo, né? Porque, por exemplo, eu posso ter uma... Avaliar um determinado tipo de trabalho como muito bom, e você pode avaliar esse mesmo tipo de trabalho como não tão bom. Um fardo, né? Isso. Então, depende muito da subjetividade, né? Dentro dessa campanha, que hoje é nacional, né? Como a gente já falou, alguns estados já têm um projeto de lei que já estão em andamento, já são oficiais, né? O nosso ainda foi proposto, né? Que informação a gente tem sobre essa atividade, né? Esse assunto. Então, em alguns estados, na verdade, em algumas cidades, né? Campinas e Uberlândia já são leis, já sancionadas, né? Pelo prefeito. Aqui em Natal, o deputado Sandro Pimentel protocolou, em dezembro, o projeto de lei de janeiro branco em Natal como um projeto de lei, e vai ser votado quando terminar o recesso da Câmara. Então, a gente espera que possa aí, né, ganhar mais força com... Sim, porque aí, sendo lei, então, cada instituição, cada espaço da cidade vai pensar um pouco como estimular as pessoas a pensarem e refletirem um pouco sobre a sua saúde mental. Porque quando a gente fala saúde mental, eu não estou falando da doença mental, né? Claro, claro. Porque, às vezes, a gente já vai pensando no extremo da doença. Como se fosse para o público-alvo, especificamente, quem é patológico, né, que está em tratamento. Mas não é isso, não é? Não, na verdade, não. A campanha pensa em promoção da saúde mental. Então, como é que a gente vai promover a saúde mental? Então, eu tenho que lhe dar informações e ferramentas para que você perceba como é que está o seu estado emocional. E quem sabe a busca e acompanhamento a partir daí, não é? Isso. Se você, né, nessas reflexões, nessas atividades de promoção, você entender que você não consegue dar conta sozinho desse problema, então você vai buscar uma ajuda. E essa ajuda tem vários níveis, né? Não precisa direto ir para um hospital psiquiatra, quer dizer, que nem há ideia que tenha... No Brasil ainda tem esse preconceito, né? Ainda tem. E que precisa acompanhamento psicológico ou psiquiatra são pessoas que estão ali reclusas, né? Ou marginalizadas, no sentido, obviamente, a margem da sociedade normal, entre aspas. Dentro desse projeto, como foi coordenado? Tem professores, alunos, ou a partir da diretoria... Então, o projeto de extensão da UFRN, ele tem... Ele tem professores, né? Tem professores do departamento de psicologia e servidores da diretoria de atenção à saúde do servidor. Eu, inclusive, sou da diretoria... Dessa diretoria, né? É a partir da diretoria, então, que ele foi organizado. E tem alunos e tem... E o público externo, né? O público-alvo dele na UFRN? Foi só para alunos, para professores, servidores? O ano passado a gente fez só para servidores, né? Mas esse ano a gente incluiu os alunos e incluiu também a comunidade externa, né? Como projeto de extensão, ficou disponível, né? Inscrição no CIGA-A, as pessoas fizeram as inscrições e participaram das atividades que a gente propôs. Ao todo foram mais ou menos quantas pessoas que participaram do público-alvo, obviamente, da... Então, inscrito no projeto, né? Foram basicamente 150 pessoas na ação. Mas foi mais. Foi mais do que isso? Por quê? Porque essas ações eram... Precisava de inscrição do CIGA-A. Mas a gente tem uma ação que a gente chama de palestra relâmpago. São palestras curtas na sala de espera da DAS. E o público que estava indo fazer consulta na DAS também participou, né? Então... A gente vai precisar fazer um intervalo, mas a gente volta ainda sobre esse assunto, que é importante, né? Falar do projeto, do público-alvo e quem participou dele. Com licença. E você que está em casa, a gente vai para um breve intervalo. Voltamos ainda para conversar sobre essa campanha nacional, que é o Janeiro Branco. Voltamos já. Até lá. Voltamos do intervalo e a gente continua a conversar com a Nuska Alencar. Ela é coordenadora do projeto Janeiro Branco 2017, na UFRN, sobre esse assunto que a gente conversou no primeiro bloco e agora continua. A gente estava... E eu fiz uma pausa sobre o público-alvo, né? Gostaria de retomar sobre esse assunto. Foram cento e quantas pessoas? Mais de cem pessoas inscritas. Foi muito mais do que isso, né? Como é que foi, então, essa realização? Então, como eu estava comentando, né, antes do intervalo, a gente fez palestras relâmpagos, são palestras curtas, relâmpago mesmo. Às vezes tem umas de dez minutos, umas de cinco minutos. Palestras na sala de espera. Então, as pessoas... A DAS é um espaço que as pessoas, os servidores vão lá fazer consulta. Servidores e familiares. Então, muitas vezes, em sala de espera de qualquer clínica... Fica uma lei oceólogos, né? Isso. Às vezes, no máximo, tem uma TV, às vezes, mesmo com a TV, você não consegue ouvir, né, o que está sendo dito, porque só tem que ficar baixo. E aí, essas palestras curtas, as pessoas têm alguma informação sobre alguma questão. No nosso caso, a gente priorizou temas relacionados à saúde mental do trabalhador. Então, essas palestras relâmpagos foram ministradas por alunos. Porque como se trata de um projeto de extensão, né, os alunos estudaram sobre aquela patologia ou aquela questão que perturba as pessoas no ambiente de trabalho e eles organizaram a atividade, né. Então, essas pessoas que estavam na sala de espera, também a gente está contabilizando como fazendo participante do projeto, né. A senhora citou que a família também tem acesso a essa diretoria da universidade. Isso. Como é que esse serviço funciona? A DAS é uma unidade de atenção à saúde do servidor. Então, os servidores vão lá para fazer exames periódicos, tem acesso ao dentista, psicólogo, serviço social. E a família tem acesso a alguns dos médicos, né. Tem acesso ao clínico e o dentista. Mas a psicologia e serviço social é somente para servidores. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação aos principais problemas que, digamos, os servidores ou professores venham a enfrentar, né. No caso, no ano passado aconteceu um caso que foi até publicizado pela imprensa, até porque teve um vínculo muito próximo com o departamento. de um professor que enfrenta um grave problema de depressão e aí ele teria anunciado algo que, em momentos prévios ao seu suicídio. E aí, graças a Deus, não aconteceu nada. Depois ele veio a público via redes sociais. Tem alguma pesquisa com essa característica que atravesse também esse projeto ou seria de outro departamento? Na verdade, na ADAS, todas as patologias, todos os afastamentos, patologias que geram o afastamento do serviço, passa por lá e tem um banco de dados. Então, de fato, por exemplo, problemas de ordem psicológica, eles são altos. Cerca de 20% das pessoas que são afastadas da UFRM por algum problema de saúde está relacionado a problema de ordem emocional. Ou seja, depressão, pode ser estresse, pode ser alguma ansiedade, pode ser que é um transtorno de ansiedade, pode ser um transtorno de pano, tem várias patologias que são bem, são diretamente ligadas à saúde mental, diretamente ligadas, né? Porque tem algumas outras que, por exemplo, alergia, dermatite, a gente não contabiliza com problemas emocionais. E tem um tempo menor, né? De afastamento e tudo assim. Tem. Em geral, os problemas que têm a ver com o transtorno mental, o tempo de afastamento é bem maior. Chega até a aposentadoria? Acontece, né? Tem um, né? Aí isso é lei, quando você passa dois anos com o mesmo CIRI, né? Com o mesmo registro, com a mesma patologia, você é automaticamente... Dois anos, na verdade, não são dois anos, né? 600, eu não sei fazer a conta agora, 700 e poucos dias, somatório de 300... Cerca, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. O professor, ele tem, eles terminam, ou os servidores também, trazendo para o servidor, Terminam sendo resguardados perante exatamente um concurso público. Então, eles vão se aposentar. No caso de alunos, também já aconteceu algum caso de alunos ser afastados? Ou, quem sabe, até correr o risco de perder o curso? Como é que funciona aí? É. Eu não tenho os dados em si, em relação a alunos, mas acontece, né? Acontece também. Alguns alunos, porque tem o direito do afastamento, mas tem um limite também, né? Do tempo de afastamento. Todo mundo pode ter algum problema de saúde. Porque essa campanha também serviu para alunos e professores, né? Conversando um pouco sobre a programação, né? Como é que foi organizado? Primeira pergunta, antes da gente passar mesmo para o dia a dia, de como aconteceu no mês passado esse projeto. Sendo de uma campanha nacional, existe alguma matriz para que ocorra esse projeto, por exemplo, atinja uma palestra com essa característica, uma ação com essa outra? Sim. Inclusive, é interessante, mas para o próximo ano, né? Quem quiser se envolver na campanha, entrar no site da campanha nacional, que é janeirobranco.com.br, e nesse site tem uma série de sugestões do que pode ser feito. E quando a gente entra em contato com as pessoas da organização nacional, a gente também tem acesso a algumas palestras, que alguém ministrou em outro lugar. Lógico, você vai adaptar a realidade que você está. É isso. Se for feito na universidade, então tem a característica do público-alvo. Isso. Isso aí está interessante porque tem outros materiais também, de depoimentos, coisas desse sentido. Isso é muito importante. Então, você que está em casa, se quiser acompanhar um pouco mais desse projeto, janeirobranco, acesse aí www.janeirobranco.com.br. Isso. Não é isso, Anusca? E o projeto local? Tem uma fanpage, né? No local a gente tem um e-mail, né? Que é janeirobranco natal, arroba de e-mail.com.br. Esse é o da UFRN? É, do de Natal. De Natal em geral? Você tem um grupo no WhatsApp também? A gente tem grupos no WhatsApp, são muitos grupos, porque assim, eu faço parte do grupo nacional. Do grupo nacional tem uns três WhatsApps, aí tem do grupo local também, do RN, tem vários outros. Porque assim, a ferramenta, o WhatsApp, o aplicativo, facilita, né? Porque eu posso dizer agora o que eu estou fazendo e eu envio para os outros grupos e as pessoas também partilham as ideias e sugestões, enfim. Esse é o segundo ano do projeto da UFRN, né? Não, a UFRN é o segundo ano. Para o ano que vem, obviamente, o nome do projeto vai acontecer em janeiro. Tem outras atividades que estão propostas, quem sabe já aconteceu, então... É, tem inclusive para o ano, né? Tem uma proposta que surgiu nos grupos nacionais que a gente fazer algo que a gente está chamando de janeiro a janeiro, uma vez por mês, alguma atividade que fale de promoção à saúde mental, algum tema que ajude as pessoas a pensarem a saúde mental, mas bem menor, né? Do que tem acontecido. Porque esse ano, inclusive, a procura foi muito maior do que do ano passado, né? Não só aqui, na UFRN, mas em vários outros lugares. Então, assim, muita gente que quis participar, infelizmente a gente não pôde acolher essa vontade, porque não tinha mais vaga nas oficinas. Por exemplo, a gente oferecer oficinas de meditação, né? Que é uma ferramenta que você ajuda a pensar um pouco em você, porque você vai parar para refletir sobre isso. E nesse corre-corre do dia a dia, às vezes, falta esse tempo, né? Exatamente. E faltou, infelizmente, também vaga nessas oficinas, porque não são oficinas que eu possa fazer para um público muito grande, tem um espaço especial, né? Para que as pessoas consigam ter essa parada, para pensar um pouquinho. Teve uma série de ações, né? A roda de conversa, desvendando a fobia social, quando a timidez se torna um problema. Isso acontece muito, né? Entre os alunos, por exemplo, às vezes, ingressam na universidade e... Isso, inclusive, nessa roda de conversa, a maioria das pessoas tinha servidores também, mas a maioria era estudante, né? Porque é uma fase que você vai ter que se expor um pouco mais para o público, né? Para apresentar trabalho, coisas desse tipo, então, muita gente... Mesa redonda, sono e sonhos lúcidos. Pessoal do Instituto Cérebro? Isso, foi o Sérgio Arturo, que ele é do Instituto Cérebro. Saúde mental, conversando, o que faz parte da saúde mental. Como lidar melhor com as emoções por meio das práticas da meditação, né? A oficina, inclusive, eu estou com um bóton aqui, não é, professora? É, foi uma das oficinas, que é espaço de interação social. Esse daqui é a carinha, né? Que faz parte da logomarca. É, faz parte da logomarca da... Meditação. Aposentadoria causa depressão. Também é outro assunto bastante recorrente, né? Isso. Esse momento de transição dos professores. E foi interessante nessa roda de conversa, porque a gente imagina que vai encontrar, né? Como público, porque foi aberto para todo mundo, pessoas mais velhas, pessoas já próximas à aposentadoria. E não, na verdade, tinham pessoas que ainda estavam perto de se formar, né? Pessoas que vão graduar este ano, já foram lá para entender um pouco como é que é esse processo. E com essas mudanças, talvez fique bem mais distante, viu? Essa aposentadoria, né? Isso. É, alguns, inclusive, mencionaram essa questão da distância, né? A gente ri, mas é trágico. Mas tem a questão da aposentadoria que, é óbvio, que com essas mudanças você vai ter mais tempo para pensar, mas você já se planeje, né? Que é uma das coisas que a gente discutiu nessa roda, né? Você planeja a sua aposentadoria desde agora. Planejar no sentido, seja econômico ou do que você vai fazer. Você sabe, tem uma particular, né? Ana Lúcia, muito obrigado pela entrevista, né? E que esse projeto Janeiro Branco, da UFRN, que faz parte de toda a campanha nacional, possa se propagar também nas outras instituições. Muito obrigado pela entrevista de hoje. Muito obrigada a você. E aí você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Felizmente a gente termina aqui o programa Educação em Pauta, mas no próximo sábado você está convidado a acompanhar mais uma edição do programa que fala sobre a educação e a formação humana como um todo. A gente se vê no próximo sábado, nesse mesmo horário. Lembrando e fazendo o convite também que o nosso programa é retransmitido aos domingos também, às 10 horas da manhã, aqui na TV Câmara. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.